O impacto da frequência do código-fonte da unidade ancorado na arquitetura planetária através do roste cristal está ondulando pelos campos dimensionais múltiplos. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você percebeu que houve certos eventos climáticos essa semana que ocorreram no planeta? Bem como suas próprias vidas pessoais? E isso por causa da super lua cheia que tivemos nessa semana. E ocorreu porque as energias do cosmos estão se alinhando para uma grande infusão de esperança, conexão espiritual e poderes com os quais você nunca sonhou. E agora eu quero compartilhar algo muito especial com você. O mês de outubro veio recheado de energias especiais. Enquanto o coração se abre, há uma forte tendência para a energia criativa do amor de outubro. As energias do quarto trimestre nos ajudarão a transceder a dualidade. E não se trata de evitar ou excluir a dualidade, e sim de integração. Assim como os dois lados opostos são uma moeda, a energia oposta de cargas positivas e negativas é um átomo. E para você transceder a dualidade, você está integrando os opostos, ou a separação, dentro de você. O que você resiste ou o que parece oposto é uma oportunidade para você crescer e criar uma nova totalidade. E isso cria um poderoso fluxo criativo, menos separação e mais amor-conectividade. A energia de outubro foi apresentada como amor criativo. E foi apresentada a visão de um coração se abrindo e se transformando em uma estrutura mais forte. Quando o ego lidera, a primeira reação para fortalecer o coração é construir barreiras de proteção. E isso pode ser útil no começo, para proteger à medida que a cura e a transformação estão ocorrendo. Fazendo uma analogia como a relação que proíbe o acesso ao movimento, a um osso quebrado do tornozelo que está sendo reparado. Enquanto você passa pela recuperação eventualmente, você deve tirar o gesso. Porque é a sua vez de ajudar a curar-se. E no início você sente uma certa sensibilidade com essa relação. E agora, isso pode estar inibindo a cura. E eu vou usar um exemplo simples aqui. Primeiro você pode precisar de muletas para apoiar a sua cura. Mas, de vez em quando, você deve pressionar um pouco. Não muito. Para o osso fortalecer, certo? Então, eventualmente você precisa parar de usar as muletas para melhorar e se curar. Então, chegou a hora de deixar as muletas do coração e amar com ousadia. Mas primeiro, ame a si mesmo o suficiente para manter limites saudáveis que apoiem o seu fortalecimento. Ame a vida incondicionalmente. Procure o perdão interno, que é a sua liberdade interna. Mesmo quando você honra limites saudáveis no reino físico condicional, as energias dos antepassados, como xamânicos, egípcios, entre outros, estão muito presentes. Honrar e agradecer as condições do corpo físico é a sabedoria de estar no mundo. Estabelecer a incondicionalidade, a liberdade do seu reino interno é a sabedoria. E se me perguntar como começar, primeiro passo, cure a sua criança interior para experimentar e sentir. Essa integração é a dualidade que experimentamos no reino físico. Sua neutralidade é a sua ponte para conectar essa dualidade à camada superior da verdade que conecta esses opostos. Ao utilizar o seu amor criativo, você está equilibrando o seu reino interior com a sua experiência externa. Então, a vida responde, através do reflexo das energias do mês passado, construindo e apoiando, é claro, a progressão. Então, faça essa pergunta para si mesmo. Estou me amando incondicionalmente neste momento? É útil para continuar alimentando sua ressonância em um fluxo maior de amor. Seja gentil consigo mesmo. Use o amor para mudar, em vez de tanto esforço, e você receberá o apoio que fluirá para você mais rapidamente. O seu esforço parecerá mais inspirado, pois virá de sua infinita fonte de amor. Você é assim. Gratidão. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário e a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. E se você quiser saber mais sobre a Conexão Gaia, acesse o site www.conexãogaia.com.br Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz. A Conexão Gaia